A partir do próximo domingo, as atividades econômicas já liberadas pela Prefeitura de Terezina estão autorizadas a funcionar. A decisão foi anunciada hoje, depois de uma avaliação do COI, o Centro de Operações em Emergência. Para saber mais detalhes dessa medida, eu converso agora com o Secretário Municipal de Finanças, Francisco Canidé. Boa noite, secretário. Obrigada por atender o nosso convite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todas as diversidades verdes. Quer dizer que a partir deste domingo já, do próximo domingo, todas as atividades econômicas já liberadas pela Prefeitura podem funcionar normalmente? Exato. Cumprindo aí a sequência da volta gradual dos setores econômicos de Terezina, já temos números que possibilitam que nesse domingo a gente possa estar abrindo normalmente aqueles setores que tradicionalmente abrem aos domingos. lógico que com toda a recomendação, com todo o cuidado, cumprindo todos os protocolos. E permanece um horário máximo permitido para funcionamento ou pode funcionar ao longo do dia inteiro? Pode. Os horários continuam aqueles que já estavam acontecendo durante a semana. Por exemplo, bares e restaurantes devem ficar oito horas por dia até meia-noite. Então, é seguir o mesmo horário que já estava funcionando durante a semana. A fiscalização vai permanecer também aos domingos, secretários? Especialmente nesse segmento de bares, que é onde ultimamente tem se encontrado os maiores problemas? Com certeza. Esse setor, como você falou, é o setor que está nos dando maior dor de cabeça, que está tendo maior número de desrespeito aos protocolos e nós vamos intensificar, inclusive, aos domingos. Agora, quais foram os dados que a Prefeitura utilizou para flexibilizar as atividades aos domingos? Bom, nós estamos com o índice de contaminação reduzindo. O número de casos continua acontecendo, mas está caindo. O número de leitos, tanto de enfermaria como de UTI, reservados ao COVID-19, também está com um percentual de ocupação menor. Esses dados, que vêm caindo semana a semana, esses indicadores, nos mostram que já é possível, sim, fazermos uma experiência de estar abrindo os setores econômicos aos domingos. Mas sempre lembrando a população, não é porque essa flexibilização está autorizada que as pessoas podem relaxar nos cuidados de distanciamento e uso de máscaras, não é isso? De maneira nenhuma. Cumprir os protocolos rigorosamente para que não aconteça em Teresina o que aconteceu em outras cidades mundo afora, em que depois de flexibilizar a economia, teve que ser feito um retorno ao fechamento. Nós não queremos isso, por isso optamos, seguindo os especialistas em segurança da saúde, para um retorno gradual. Assim tem feito e assim tem surtido o efeito esperado. Ficam faltando, então, a partir de agora, apenas as escolas, secretário? Apenas a parte de educação, o que falta agora só abrir, alguns setores ainda têm algumas restrições, como horários, capacidade de número de pessoas que possam estar naquele estabelecimento, mas setor mesmo fechado, sem estar funcionando, apenas o setor de educação. Obrigada ao secretário municipal de Finanças, Francisco Canidé, pela sua participação com a gente aqui no Jornal Cidade Verde.